Você pode, creia nisso. Olha, nesta reflexão, você vai aprender muito com um pequeno menino chamado Tom. E também vai se surpreender com o seu gesto de perseverança e de como ele deu a volta por cima. O pequeno Tom sempre foi um menino parcialmente surdo. E um belo dia, aquele pequeno garoto retornou da escola trazendo uma nota dos diretores. Aquela nota havia uma mensagem sugerindo aos pais de Tom que o retirassem da escola porque ele era muito estúpido para aprender alguma coisa. E não conseguia acompanhar os outros garotos. A mãe de Tom então pegou aquela nota e ao ler com muita tristeza, olhando para o pequeno garoto então disse. Ora, meu filho, você não é estúpido e muito menos incapaz de aprender. E não deixe que ninguém coloque isso na sua cabeça. Acredite sempre nos seus ideais e em seus sonhos e corra atrás deles. E não fique triste por ter que sair da escola. Eu mesma o ensinarei. E foi isso que aquela mãe fez. Quando Tom morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciaram desligando as luzes do país por um minuto. Este tom. Este pequeno garoto parcialmente surdo conseguiu inventar a lâmpada elétrica e não apenas isso, mas também o filme cinematográfico, o toca-discos e muitas outras invenções. Ao todo, ele teve ao seu crédito mais de mil patentes. Assim como Thomas Edison, toda pessoa, criança ou adulta, é capaz de saber mais do que sabe hoje. Todos poderão encontrar um caminho para expressar a sua criatividade. Mostramos-nos muitas vezes abatidos e infelizes quando nos tratam de maneira depreciativa, uma palavra de menosprezo, um comentário negativo, um olhar de indiferença e logo nos sentimos a menor das criaturas. Passamos a acreditar que somos incapazes, que nada do que fizemos dá certo e que nascemos para ser derrotados. Não, isso não é verdade. Podemos, sim, conquistar novos ideais e realizar os nossos sonhos. Basta tão somente crer que com dedicação e trabalho chegaremos lá. Pois temos um companheiro de jornada, o nosso Deus. E ele está sempre ao nosso lado, incentivando, ajudando e também repetindo a cada obstáculo encontrado. Tudo é possível se você crer. Se você já fez uma tentativa e não conseguiu, tente novamente. Lembre-se que Thomas Edison tentou por milhares de vezes até acender a primeira lâmpada e mesmo assim não desistiu. Se você já tropeçou em uma pedra do desânimo, levante e siga em frente, pois a vitória é e sempre será sua. Sua perseverança poderá mudar não apenas a sua vida, mas todo mundo ao seu redor. o que você já tropeou e andou cema no ar. O que você já tentou O que você já tropeou?